Fala rapens que falam, é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos comentar aqui uma parada Eu não digo que é uma treta, né, mas eu digo que são umas alfinetadas aqui que um executivo da Microsoft Tá fazendo com a Google, né, por causa do lançamento lá do Google Stadia Que pra quem não sabe, a Google tá entrando no mercado de videogames aí Sem o videogame, na verdade é um serviço de streaming, né, que já conta com alguns jogos até interessantes Mas vamos entender aos poucos as coisas aqui Eu vou ler a matéria pra vocês aqui, ó Recentemente um executivo da Microsoft comentou sobre o Google Stadia e outras plataformas de jogos pela nuvem No caso, jogos por streaming, como eu acabei de dizer Dizendo que eles não têm conteúdo para competir com maiores participantes da indústria Que provavelmente ele tá falando da Sony, Microsoft, Nintendo, enfim O que é um pouco esquisito, né, porque o Google Stadia, ele acabou de ser anunciado Não tem como você ter uma grade imensa de jogos, sendo que você tá entrando no mercado agora É diferente da Nintendo, da Sony, da Microsoft, porque ele já tem outros consoles anteriores de vários anos na indústria Eles já entendem como funciona de certa forma Agora o Google, querendo ou não, o Google é extremamente trilionária Eles poderiam sim, e eu acho que seria do caralho se eles tivessem feito um console Naquele que você vai lá, compra o seu videogame, leva pra sua casa Espera um jogo de First Party, um Third Party sair, Second Party, tanto faz Compra o seu jogo, traz pra casa e joga no seu videogame, na sua televisão Eu realmente acho isso muito legal, porque você jogar videogame é uma experiência, assim, absurda Então você pode ter outros controles, outras sensações, outros jogos É sempre muito bem-vindo E geraria uma concorrência direta com todos os outros E concorrência, como o próprio David Jones sempre fala, que é um cara que eu gosto bastante É sempre o melhor para o consumidor O nome desse executivo é Mike Nichols Ele disse que embora eles tenham a infraestrutura pra manter esse tipo de serviço Eles não tem muito o que oferecer pro mercado E eu acho que assim, ele deve ter opinião dele, ele pode Nós somos um mundo livre, nós temos que ser um mundo livre Todo mundo tem que ter a sua opinião Mas não só pelo cargo que ele exerce Eu acho que ele não deveria sair falando esse tipo de coisa ainda E querendo ou não, o Google Stage até que começou, ele não começou bem, ele começou com um pequeno passo Né, já tem nos jogos da Ubisoft, por exemplo Como o Assassin's Creed, que é um puta no jogo Meu pai tá jogando até hoje essa porra Ele joga o dia inteiro e é um baita no jogo E eu acho que assim, a situação de um jogo por streaming É, não é tão viável no momento ainda Muita gente pode falar, ah, mas existe um sistema de streaming que funciona Pá, beleza, eu entendo Mas você já percebeu que isso não é a maioria? Isso não é nem a metade da maioria? Isso não é nem 10% da maioria? A indústria ainda não tá preparada pra isso É a mesma coisa a realidade virtual, que a Sony tá tentando empurrar pra todo mundo Todo tempo, toda hora, sem necessidade alguma E nada de grande inovação tá trazendo pra aquilo Tem que ter algumas empresas que devem tentar novos mercados Porque vai que dá certo, né Vou dar um exemplo pra vocês Vocês se lembram que a Nintendo, né, teve o seu console 3D, certo? Mas a Nintendo teve o seu console 3D Agora nos anos de 2010 pra frente, certo? Que é o Nintendo 3S Você sabia que 15 anos antes eles tentaram já uma adaptação em 3D Que foi a questão do Virtual Boy E era um baita óculos enorme, assim, portátil da Nintendo Que você via jogos em 3D Obviamente que foi um puta de um fracasso pra época Porque era uma tecnologia que não estava pronta pra aquele momento Mas a Nintendo tentou, se ferrou muito E aí o que a gente teve no futuro? A gente teve a questão do Nintendo Wii Com sensor de movimento Aquilo foi absurdo, velho Só que vocês pararam pra pensar como aquilo se tornou obsoleto muito rápido Porque você tinha movimento, certo? Você jogava tênis lá, não sei o que Só que se você pegar o controle e sentar na cadeia e só fazer assim, ó Ele vai funcionar do mesmo jeito O que que pra mim, na minha visão, veio de aprimoramento sobre isso daí? O Kinect O Kinect você tinha o movimento total do seu corpo Você precisava fazer determinados movimentos Como assim, desviar de alguma coisa, abaixar, levantar braço Tudo isso você precisava pra detectar pela câmera do Kinect Que você estava fazendo de fato aquele movimento Ou seja, foi um aprimoramento da tecnologia Que hoje basicamente se tornou obsoleta também Tanto que o Xbox One já nem tem mais o Kinect lá E aí o que que nós temos de aprimoramento disso também? O próprio Playstation VR, a realidade virtual Tá engraçado, vai pulando de companhia em companhia A Nintendo, Microsoft, agora a Sony E o que que ele faz? Ele juntou os dois Basicamente, você tem o aparelho na sua mão Você tem o aparelho no seu rosto também O seu movimento capita E também o movimento dos controles que você tem na mão E ainda assim, essa tecnologia já não é o suficiente Ela não bate a tecnologia e a diversão que trouxe na questão do Nintendo Wii E aí eles estão tentando empurrar essa realidade virtual Estão tentando empurrar agora também com o Google Stage Essa porra desse negócio de jogos por streaming Eu não tô falando do Brasil O Brasil realmente é um fracasso nessa questão Não vai adiantar Aqui não vai funcionar e ponto Vai levar 30 anos até a gente ter uma internet estável nessa porra desse país Mas ainda assim, lá nos Estados Unidos O pessoal que já tem mais uma condição financeira Já tem uma tecnologia bem mais aprimorada Já é complicado pros caras de lá Imagina pra nós Mas é como eu falei É interessante as tecnologias serem testadas É interessante as tecnologias chegarem Pro pessoal aprimorar E a gente ter os melhores resultados no futuro E o Google Stage pode dar certo Porque é a Google, velho É simplesmente, basicamente, a dona da internet, velho E é interessante porque eu vi algumas críticas também a respeito disso E o pessoal ficou meio assim Pô, por que o cara da Xbox tá falando um negócio desse? É melhor não ele ficar quieto e produzir jogos melhores pra sua plataforma? Não é melhor ele deixar acontecer? Ou ele mostrar como que se faz? Deixa a Google fazer Deixa a Google aprimorar Daqui 1, 2, 3 anos A gente sabe o resultado daquilo E aí a gente pode formar uma opinião mais concreta Sobre esse determinado processo Já que atualmente a gente não pode falar nada O negócio nem lançou E o cara já tá comentando em cima É embaraçoso isso, né? Mas o que vocês acham dessa alfinetada aí Desse executivo, mano? Comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Temos vlogs todos os dias Referente ao assunto das indústrias dos games Mas é isso, rapaziada Muitíssimo obrigado Fiquem com Deus E fui!